Já começo com um alerta, atenção, porque amanhã deve cair chuva forte. Empresas apoiadoras de Bolsonaro, acusadas de campanha ilegal de notícias falsas pelo WhatsApp. O jornal destaca que o candidato de extrema-direita se beneficia de uma indústria não democrática e criminosa de desinformação contra Fernando Haddad e que o Partido dos Trabalhadores já pediu ao Tribunal Superior Eleitoral. Se eu for olhar por esse lado, eu votaria no Bolsonaro. Aí venho agora com o outro, que é o Haddad, que é um pululista. Eu odeio o Lula, no sentido não de ser humano, porque ele é humano igual a mim. Mas pelo que ele quis fazer, que ele chamou o brasileiro a acreditar, que iria dar um país de livre, educação sustentável, com condição de aprender a ler, escrever e obedecer. É questão de salário. Pô, o Lula, primeiro ano, primeira campanha desse, ele disse que o salário ia a 500 reais. Já passaram-se 16 anos e o salário não é mil. Na reta final do segundo turno, candidatos têm grandes desafios para reverter os resultados dos estados e no Distrito Federal. Postulantes chegam à última semana de campanha com dificuldades para virar o jogo. Pesquisas de intenção de voto. Eu creio que vai ganhar Bolsonaro, porque falaram muito mal de Lula, que ele está preso. Aí arranhou um pouco das imagens. A imagem do Lula está um pouco arranhada em Brasília. Mas ele ainda é muito querido. Se fosse ele, ele ganharia. Mas eu creio que Bolsonaro ganha, mas Haddad vai chegar muito próximo. Mas o meu voto seria para Haddad, que é candidato de Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula também é muito conhecido, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Inclusive, Barack Obama falou assim, Lula, você é o cara. Ele falou. Aí depois que Lula saiu do Brasil, o Brasil ficou um pouco mais na crise. O Brasil atualmente está em uma crise financeira muito grande. Mas eu creio que vai melhorar. Realmente não imaginava, apesar de ver todo o movimento saído das redes midiáticas, de informação, deturpado. Todo o movimento político, meio submetido a se defender de uma coisa boa que houve no país, que foi a apuração da corrupção. A imprensa massacrando durante quatro anos contra a política, contra os políticos, descaracterizando completamente o processo democrático. Porque a quantidade de WhatsApp, de mensagens de WhatsApp, que nós estamos recebendo, denunciando nossos adversários, sobretudo um, parece que a campanha do Bolsonaro está agindo muito fortemente com fake news, contra a minha família, contra a minha atuação como ministro. Bolsonaro não é broma, é coisa boa dizer, mas não vai fazer tudo isso. Esse filho não vai fazer comigo, o cínico. Esse elemento, junto com o mecanismo tecnológico, junto com todo o discurso da mídia contra o PT, com todos os discursos judiciales de criminalização seletiva, contra a política, contra o político e, especificamente, contra o PT. É por o WhatsApp que o agente de Bolsonaro se comunicou, sem nenhuma relação com o resto, em uma coisa bem autista, onde recebem informação, sem clasificação, de informação mentirosa, claro, ademais, primaríssima, sem nenhuma elaboração, e a gente compartilha através do WhatsApp, e isso foi gerando adicção, ou seja, de gente despolitizada, desprevenida, ignorante, ou, em muitos casos, mal intencionada, que é um fenômeno, já havia passado nos Estados Unidos com o Facebook, nas eleições de Trump, e agora, aqui, descobriu o WhatsApp como meio de propaganda política. Na história, o melhor atleta é o Pelé, o Pelé inigualável. Se o Brasil é o que é hoje, deve muito a Pelé. Depois que o Pelé ganhou, o Brasil ganhou duas copas só, ou o 3,94, que tinha o Ronaldo, o Ronaldo... a Pelé... O que é o que é o que é?